RU RIMA Isso que essa é a lei da rua Isso daqui é 300 esparta Falo da voz sobre a minha e a sua Cê tá ensinando, vou desenvolvendo É por isso que eu não paro E enquanto você falou Mas eu trouxe peço raro Eu vim para trazer a minha voz Até porque meu parceiro a gente ganhou um pusca Isso daqui é R.A.P. Então se quiser ir pra rolê vai dar um rolê lá na Augusta Vô, vô, vô Calminha ao mínimo, Caldeirão Calminha ao mínimo Cê não tá aqui essa onda só Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do B.I.N.E. Vô E passam muitos barulhos Pra quem gostou dos vestes do G.I.S.P. Vô Sei lá, jurados 3, 2, 1, um pra cada Levanta só uma mão e segura Pra quem gostou das rimas do B.I.N.E. Mãos para o B.I.N.E. Mãos para o B.I.N.E. Não, mesmo quando você tá longe Vinte e duas mãos pro B.I.N.E. Mãos e segura para o J.I.S.P. Por favor, família Deu o J.I.S.P. Deu o J.I.S.P. no visual J.I.S.P. 1 a 0 Jurado, jurado, jurado J.I.S.P. 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 o caldeirão é a melhor vibe do brasil alta ele caralho, alta ele caralho vou 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 pra pra eu faço nessa pagina quando eu rio é livro então parece uma dádiva não importa se você tem talento natural porque eu sou cristiano Ronaldo eu já nasci uma maquina É diferente, parceiro, eu te mato Agora eu te mostro que você é só um rato Eu sou o Messi, habilitoso e tenho fã Também tenho treinamento, só não posto no Instagram Que eu faço hoje e também faço amanhã Porque você acha que você é o tesouro? Não posta no Instagram, fala comigo se tiver bolas de ouro Eu tenho mais que você, é melhor você entender Então se você não sabe, é melhor se aprender Aí cuzão, pra mim você é um otário Desistiu do futebol, se vendeu para um milionário Eu sou um milionário, que ele pagou de otário Por isso é tempo, não importa o que você seja Porque se eu tô no palco, eu sempre vou acreditar que sim, eu sou o melhor Eu sou o melhor, e eu tive que acreditar que eu sou o pior Talento vem de berço, vai não rimar um terço É isso que eu detesto, isso é só o começo Mas você tá no pique, eu faço o iceberg Parecendo o Titanic, é por isso que é hit Eu não sou o CR7 no Real Madrid Eu sou ele no Bahia de Munique Mas quando aconteceu, só se põe no ponto apete que o carinha te vendeu Esse cara é um foró, que ele não vai fazer rima No seu país você é só um escrúpulo E eu que trouxe a Copa do Mundo pra Argentina Vencerou, 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 vencerou Você viu eu perguntando se manjava de futebol, né? Eu sou o melhor que você testou É, eu sou o melhor que você tá no meu caso Não, você tá no meu rapete, mano Eu vou te descanso que eu conheço que eu tenho Aqui quem conhece alguém Não, na moral, ajuda a nós aqui Você nunca tá dormindo, não, mano Melhor, por favor, dá pra ele também Tô com certeza, eu vou te ouvir Mas eu vou te ouvir, né? Por favor, ajuda a nós Só quem faz os andorantes vai levantar a mão DJ, é seu. Ai, levanta a mão geral! Uou! 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 Estudantes Underground, a melhor vibe pra vocês! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Estudantes Underground, a melhor vibe pra vocês! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Uou! 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 Mata ele, caralho! Estudantes, caralho! Estudantes, caralho! Uou! Uou! 2, 2, 1 E mais? O corre é o que você faz na trincheira, o treinamento não acontece na esteira Billy é o jovem promessa desse hip-cop, ganhando muito na raça igualzinho o Vitor Roque Igual o Vitor Roque, só que na minha frente você vira o Vitor e Bop Sabe por que truta? Que eu mando papo, Vini Jr. na Europa Pra eles nunca mais chamarem de macaco Engraçado, é isso que cê fez, ele foi desmerecido bem mais de uma vez Aqui no Brasil o racismo também tinha, ele não era Vinicius Jr., era mais um neguebinha Ele fez o corre dele assim como eu faço a minha Sabe por que? Eu faço incomum, assim como ele provou Um dia eu provo que eu não nasci pra ser um Cê não nasce pra ser um, cê nasceu pra ser você Evite se comparar, você já vai perceber Eu nasci pra ser eu e eu venci nessa guerra Vou pisar em todo o palco, mas antes pisei na terra Pisei na terra, e hoje o seu ciclo se encerra Por isso que eu te mostro, mano, que eu sou plebeu Eu tô pronto pra guerra, você tá entendendo truta? Eu só falo o que eu sei, eu não nasci pra ser eu Porra, eu nasci pra ser rei Você nasceu pra ser rei, não nasceu pra ser plebeu Então cê não é igual a nós, cê não é igual a eu Mano, faça igual eu disse, igual eu disse nem Nós que é os peão, vamos fazer um motim assassinar o rei Rimas em 3, 2, 1, rima Eu nasci pra ser rei, você sim nasceu Todos nós nascemos, tanto você quanto eu Se você falou isso, é porque eu não sou dono Você se desmereceu, o plebeu pode assumir o trono Vamo lá então, por hora de comer Quem começou foi o Billy Queremos ouvir muito barulho Pra quem gostou dos versos do Billy Vamo putado, e pra você que ouveu a rima dele Muito barulho, pra quem gostou das rimas do Jaspi Vamo vocês, cadê no Billy Jurados, 3, 2, 1 É isso, Billy, próxima fase Muito barulho aqui pros dois motos Valeu família, tamo junto, cara